Dia Ruda apresenta, o rio Amazonas. Uma breve descrição. O rio Amazonas, com 6.982 quilômetros de comprimento, é o maior rio do mundo, conforme alguns estudos. É, de longe, o rio com maior fluxo de água, por vazão. A Amazônia, que tem a maior bacia hidrográfica do mundo, com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, é responsável por cerca de um quinto do fluxo fluvial total do mundo, sendo que a água que flui pelos rios amazônicos, equivale a 20% da água doce líquida da terra. O rio Amazonas tem sua origem na nascente do rio Apurimaki, no sul do Peru, e deságua no oceano atlântico junto ao rio Tocantins, no delta do Amazonas, no norte brasileiro. Ela entra no território brasileiro com o nome de rio Solimões e finalmente, em Manaus, após a junção com o rio Negro, recebe o nome de rio Amazonas. Sua fosa é classificada como mista, por apresentar uma fosa em Estuário e em delta, entre os estados do Pará, e Amapá, com até 300 quilômetros de largura. No território brasileiro o rio Amazonas, percorre uma região bastante plana, com uma média de apenas 2 centímetros de queda, por quilômetro, resultando em cerca de 20 mil quilômetros, de percurso navegável. Os peixes da Bacia Amazônica, se destacam pelo elevado número de espécies, constituindo a principal fonte de alimentação, trabalho, lazer, e renda da população local. Principais peixes, o pirarucu, tambaqui, aruanã, tucunaré, matrinchã e muitos outros. Destaca-se também o peixe boi da Amazônia, um grande mamífero, que se encontra, com ameaça de extinção. No ano de 1500, o explorador espanhol Vicente Yannes Pinzon, e a tripulação liderada por ele, foram os primeiros europeus a navegar no rio. Pinzon chamou o rio de, rio Santa Maria del Mar Dulce, o que posteriormente foi reduzido para, Mar Dulce, devido à quantidade de água doce, confira agora, algumas cidades de muitas outras, banhadas pelo rio Amazonas, no sentido da nascente Parafós. Nauta, Iquitos, Pebas, Letícia, São Paulo de Ulivença, Santo Antônio do Issa, Fonte Boa, Uarini, Tefé, Guari, Codajás, Manacapuru, Iranduba, Itacoatiara, Parintins, Santos, Santarém, Monte Alegre, Almerim, Macapá e Chaves. Obrigado por ter assistido.